Oi galerinha, como vocês estão? Eu espero que todos estejam muito bem. Eu tô com muita saudade de vocês, todos vocês estão aqui dentro do meu coração. Então, eu tenho um recadinho importante. Olha para o teto, olha para o chão, olha para a pontinha do meu nariz. Nossas aulas retornarão segunda-feira. Eu espero vocês na página da turma. Vai ter diversas atividades para que vocês continuem aprendendo tudo, porque todos são bem inteligentes. Então, olha só, um beijo. Fica com Deus. Até a próxima.